Eu quero agradecer a presença dele, porque ele tem agenda cheia, mas topou estar aqui com a gente hoje, abriu mão dos seus compromissos para prestigiar o programa. Muito obrigado por ter vindo, você, o cara que adora brincar de pula pirata. Pula pirata, 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 pula pirata. Eu dedico o programa de hoje a Dilma e ao PT, porque hoje é o nosso programa de número 171. Abração para o pessoal do Mensalão, do Petrolão e do Decretão, que perderam, né? Vamos ver até quando. Olha, tem línguas maldosas que falam por aí, querem estereotipar pessoas desse elenco. Dizem por aí que o Marcos Klein não faz sucesso com as mulheres. Porque desconhecem a realidade. Eu mesmo recebi uma declaração de amor. O que é que ele é seu, que você falou agora há pouco? Hoje é meu príncipe. Finalmente é uma coisa meiga e decente nesse programa. Hã? Você achou que eu ia falar aquele outro negócio que você fez no bastidor aí? Mas era só uma brincadeira inocente. Uma coisa bonitinha, fofinha. Legal, muito meigo. Que você, ao contrário da outra coisa, não deve se envergonhar. Não, não. Não me envergonhe. É entre nós. Internal jokes! Yeah, man! Ah, você viu que o Klein derrete o coração das criancinhas? Sabe quem vai voltar? O Polegar. É, mas não se empolga tanto não, viu? Eles vão voltar só para comemorar 25 anos do grupo. Vocês lembram do Polegar? Não, não. Não? Eu vou lembrar. Polegar, essa geração não lembra, mas se eu falar o nome vocês vão lembrar. Polegar é o grupo que tinha o Rafael Ilha. Não! O DVD deles vai se chamar Polegar 25 anos ou 15 com um bom advogado, Rafael. Vocês não estão empolgados que o Polegar vai voltar? Vocês não estão empolgados, mas tem um cara aqui que está empolgado com o Polegar e com o indicador. É o cara do Pula Pirata. Pula Pirata! 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 Obrigado.